Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 falhas no atendimento ao cliente que são uma verdadeira tragédia para qualquer negócio. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que nenhum negócio sobrevive vendendo sempre para novos clientes. É preciso que os clientes que compraram uma vez na sua loja voltem novamente a comprar. Não dá para você viver exclusivamente de clientes novos. E o cliente vai voltar na sua loja dependendo do atendimento que ele teve lá. Ele depende da experiência que ele teve lá. Essa experiência precisa ser positiva para que o cliente volte. Se você é consultor empresarial, precisa ter isso em mente, precisa ter isso no seu portfólio para poder orientar os seus atendimentos, para poder orientar as empresas para quem você presta algum atendimento. Então, o primeiro grande problema, a primeira grande falha no atendimento ao cliente é a comunicação inadequada. Quando a loja tem uma comunicação inadequada com o cliente, quando o negócio tem uma comunicação que não é apropriada para o cliente, a experiência não é positiva. Especialmente se o cliente vai em busca com uma expectativa e ele chega lá, um vendedor atende animal ou diz uma coisa que não é de bom tom. Talvez um vendedor que tente ser agradável demais se torne invasivo e aquilo vai quebrar um pouco o rapor com o cliente. O cliente vai ficar se sentindo intimidado por aquela presença muito marcante ali do vendedor, muito abusiva, digamos assim. Então, a comunicação precisa ser efetiva, ela precisa ser de boa qualidade. Às vezes o vendedor pode dizer uma palavra inadequada, usar expressões muito coloquiais ou chulas até e o cliente não interpretar aquilo de uma maneira muito positiva. É importante que você saiba exatamente o perfil do seu cliente. A loja precisa saber qual é o perfil do cliente para que ela tenha uma comunicação que seja clara, que seja apropriada, que seja adequada para aquele cliente. Dependendo do produto que você comercializa, a comunicação é de um jeito ou de outro. Então, produtos muito sofisticados para clientes muito sofisticados exigem um tipo de comunicação que são negócios que são voltados para clientes com um perfil mais simples. Então, tem que ter um outro tipo de comunicação, talvez uma comunicação mais simples. Então, a comunicação é elemento-chave na experiência do cliente na loja. Então, isso é fundamental. Outro ponto-chave é o tempo de espera do cliente. Então, quando o cliente chega em uma loja para ser atendido no negócio, ele precisa ser atendido o mais rápido possível porque o cliente não quer esperar. Então, é importante que a empresa tenha essa visão de que o cliente precisa ser atendido rapidamente. E se por alguma razão as pessoas que estão ali para atender o cliente não podem atendê-lo de imediato, é importante fazer pelo menos o primeiro atendimento. Chegar e dizer, olha, aguarde um instantinho que logo a gente vem te atender. E isso já vai fazer com que o cliente tenha mais predisposição a aguardar. Ele já vai se sentir atendido. Embora você não tenha ainda pego o pedido dele, mas ele já se sente atendido pelo simples fato de você ter chegado lá e ter falado com ele, ter pedido para ele esperar. Então, isso é importante, é uma orientação importante para qualquer tipo de negócio, especialmente se for um restaurante e o cliente não quer esperar para ser atendido, ele quer que a comida venha logo, ele quer que o dação apareça logo e já fale com ele o mais rápido possível para ele poder ser atendido. Então, o tempo de espera é fundamental também para a boa experiência do cliente em qualquer negócio. Outra falha clássica também no atendimento ao cliente é quando o tempo de atendimento é longo demais e a gente observa muito isso em oficinas mecânicas, então quem leva o carro para a oficina, normalmente tem muita pressa de receber o carro, porque o carro é um bem que costuma ter uma importância muito grande na rotina das famílias, as pessoas dependem muito do carro para muitas coisas, então quando o carro vai para a oficina é razoável pensar que o cliente quer que o carro saia o mais rápido possível e se esse atendimento for longo demais, isso vai causar um prejuízo enorme e a experiência do cliente não vai ser positiva. Então, quando a oficina promete entregar num dia e não entrega, aquilo ali é muito ruim para o cliente, a experiência dele é muito negativa, é provável que ele não queira mais voltar naquela oficina, mas isso vale para todos os negócios, então muitas vezes o cliente precisa de publicidade e ele vai numa gráfica ou vai numa fornecedora qualquer aí de material de divulgação e aí ele está precisando daquilo para uma determinada data e a empresa promete, não entrega na data, causa um problema para o cliente, a experiência não vai ser positiva, então esse tempo de atendimento, se ele é longo demais, isso pode causar um prejuízo também muito grande para a experiência do cliente com aquele negócio e é provável que ele não queira voltar mais, entendeu? Então, é também um ponto chave para se observar o tempo de espera. A quarta falha em relação ao atendimento ao cliente é a divergência entre a promessa e a entrega, sempre que você está falando do seu produto, sempre que você está falando do seu serviço, você está fazendo uma promessa para o cliente, quando você diz que seu produto ou serviço faz isso ou faz aquilo, você está fazendo na verdade uma promessa e essa promessa pode causar três efeitos no seu cliente, a experiência do cliente quando ele tem contato com o seu produto depois que ele adquire, com o seu produto ou seu serviço, a experiência pode ter três resultados, ele pode ter a expectativa atendida, então ele tinha uma expectativa e aquela expectativa foi atendida, ele pode ter uma surpresa, é quando você entrega mais do que o que prometeu, o cliente tem a percepção de que o benefício que ele recebeu é maior do que o preço que ele pagou e isso é extremamente positivo porque você vai causar surpresa no cliente, mas tragicamente pode acontecer de você entregar menos do que prometeu e o cliente vai ter uma frustração e essa experiência de frustração provavelmente vai fazer com que o cliente não queira mais voltar, não queira mais adquirir o seu produto ou serviço, então é importante estar atento a essa relação entre o que você promete e o que você entrega para que o cliente tenha uma experiência sempre positiva no contato que tem com o seu produto ou serviço. E outra falha também muito comum é quando a empresa acredita que o ciclo da venda se encerra no momento do pagamento, na hora que o cliente passa no caixa, que ele fez o pagamento e o ciclo da venda se encerrou ali, olha, a venda não acaba naquele momento porque toda venda ela precisa ter como um elemento, ela precisa de um ingrediente chave para se concretizar como uma venda bem feita, que é a satisfação do cliente. Então a satisfação do cliente é um ingrediente que tem que estar presente em toda venda e a única maneira de você saber se o cliente ficou efetivamente satisfeito com a compra que ele fez do seu produto ou serviço é se ele voltar a comprar lá. É claro que o cliente pode sair e nunca mais voltar e não ter sido por uma experiência ruim. De repente o cliente mudou, ele foi para outra cidade, ele foi para outro estado e aí ele não voltou nunca mais lá. Se isso acontecer, você também não tem como saber se a experiência foi positiva ou negativa. A única maneira que você tem mesmo de saber se o cliente ficou realmente satisfeito com o produto ou serviço que ele adquiriu de você é se ele voltar na sua loja e comprar novamente. Aí sim você sabe que o cliente efetivamente ficou satisfeito porque ele voltou para comprar. Então a experiência que ele teve na primeira compra foi positiva. Então existem outros indicadores também de performance em atendimento, mas essas cinco falhas, eu diria que se você evitar essas cinco falhas, as suas chances de fazer com que os clientes sejam recorrentes no seu negócio são muito altas. E se você é consultor empresarial, é uma orientação que você precisa levar para os seus atendimentos, para as empresas que você atende, especialmente se você trabalha com atendimento ao cliente, essa visão você precisa ter e transcrever isso para os treinamentos, para as formações que você for fazer lá nos atendimentos dos seus clientes, como lojas e armazéns e outros negócios que têm contato diretamente com o grande público. Então a dica de hoje era essa, muito obrigado por me assistir e se você não conhece ainda o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples tudo o que precisa saber para viver integralmente da consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.